E aí galerinha, aqui é o Jeff. Vamos falar um pouco do Sicário Impacto. Existem muitas dúvidas, algumas pessoas me perguntam no jogo, devido ao dano que o meu personagem dá, no caso, alguns bichos. E eu vou falar pra vocês que eu tenho uma ideia no RAG. Que você não invista muito dinheiro, porque é um jogo antigo e não tem porquê também. Vamos lá, vou mostrar meu ticket pra vocês, mostrar a build, tá? E vamos testar alguns danos aqui pra vocês. Mas antes, galera, fica até o final, acompanha até o final desse vídeo aí. E não esquece, compartilha o vídeo, dá um like e se inscreve no canal, porque eu vou estar postando novos vídeos de Ragnarok. Eu jogo Ragnarok há algum tempo já e resolvi começar a postar alguns vídeos. Tenho canal há muito tempo, mas nunca postei nada. Tinha um canal mais pessoal pra família, enfim. Mas vamos lá. Sem delongas. Aqui, galera, é o seguinte, meu altiquê, tá? Chogunato mais 14, ok? Ah, você tem um chogunato mais 14. Não é difícil fazer. Esse aqui eu comprei, paguei 340kk. Juntei a grana, fui lá e comprei. Tá com a carta, Caterine. Tá, que é pra tirar a conjeção variável. Pra mim não influencia muita coisa, porque... A bota já tira praticamente toda a variável aqui do impacto. Certo? Lampião de faras, ataque 2%. Espírito lutador, 2. Ataque mais 9, precisão mais 3. É muito importante a precisão, por quê? Tem alguns MVP's que são danados pra precisão. Principalmente a dona Celine, né? Que tem que ter 519, 520 de precisão pra acertar ela. Senão você leva muito dano e não acerta nada ela. Vestido abissal, tá? Mais 11. Com a carta do Ida Maligno, que é pra fazer a Celine mesmo. Eu tenho ele pra fazer a Celine. Depois eu vou postar um vídeo fazendo a Celine com esse altiquê aqui. Tá? Lâmina Sagrada. Mais 13. Ah, essa Lâmina Sagrada é mais 13. Esse aqui eu comprei a Lâmina. Quando saiu no Ticket, paguei em torno de 350kk nela também. Que tava bem em conta o preço. Tinha muito no mercado. Coloquei o pergaminho mais 8. Usei ela muito tempo no pergaminho mais 8. Depois, veio o Refino. Deixei ela mais 11. Na última Refino que teve, deixei mais 13. Com duas pedras ficou mais 13. Foi extremamente, assim, legal isso. A Láquima mais 12. Sem carta. Tô pensando na carta de colocar nela. Quase de lutador 7. Crítico 3. Eu pego 5 de precisão. 24 de ataque. 4 de precisão. Fechou. Foquei muito na precisão. Aqui não precisou ter outro Espírito lutador. Mantem pra aula de força. Tá? Também fiz. Eu tenho esse costume. Eu pego o item. Complei lá 40, 50kk. Guardo ele. Com o pergaminho mais 8. 40, 50kk. Deixo mais 8. Vou jogando com ela mais 8. Não vou morrer. Não preciso querer ser top 1. Quero fazer minhas instâncias. Meu joguinho. Gerar grana com isso. E deixo mais 12. Quando chegam os refinos também. Tá? Bota com o jurador. Tá mais 8. Porque eu coloquei um pergaminho direto nela. Paguei em torno de 300, kkk. Essa bota. Não comprei naquela loucura de um bico. Na época. Como que ela saiu. Tá? Budigang de velhos. Que tal um pulo do gato. Precisão mais 20. Perfeita mais 20. Desculpe. No estado de ataque 10%. Isso aqui ajuda muito, muito, muito. No spawn do impacto. Tá? Dando físico contra todas as propriedades. 5%. Eu coloquei a carta. Vermes sombrio com o rosto. Pra tirar a posse. Isso aqui eu peguei esse dia. Naquela loucura. Da troca de carta MVP. Paguei acho que 15, kkk. Nessa carta. De 100 baixou pra 15. Luva do Thor. Tá? A habilita do Thor. Não importa pra mim. Dano físico e mágico 5%. Você vai ver sua velocidade de ataque. Mais 5%. Após consideração menos 10%. Que é muito bom pra fechar na build lá. Consideração variável 5%. Com a carta do combo dos vermes lá. Tá? Ela me dá velocidade de ataque mais 3%. Vamos lá. 98 de força. Vou fechar 100. Age parou 90. Não coloco mais. Já tá ótimo. Inteligência 120 pra combate com a serafim. 100 de destreza pra me dar a... A melhorar a precisão. E um pouquinho do dano da arma. E aqui eu vou fechar, se não me engano, são 60 de sorte. Aqui ainda tem uns pontos até 775. Pra fechar o que? A precisão. A sorte. Ela... 60 de sorte eu gasto menos pontos do que colocar 10 de destreza aqui. Entenderam? Vai me dar a precisão aqui. Fechou. Tá usando a diadema do serafim. Eu sou contra essa questão de fazer vídeo com item ultra, mega, power, sei lá. Muito caríssimo. Entendeu? Então vamos trabalhar com um baixo custo. Certo? Fechou o tiquê. Fechou a personagem. Vamos lá. Que consumível que eu uso? Normalmente eu uso aqui, ó. O Fast que vem na máquina lá. Do Log Gan. Tá? Eu gosto de usar a... Poção Despertar e a Bala Guaraná. Até nem trouxe aqui. Acabei esquecendo. Mas enfim. Aqui é tranquilo essa instância. Vamos lá. Vamos testar os danos das facas. Eu vou testar com vocês aqui a... A Lachma mais 12. Vou testar a Bialogã com duas cartas General Daehrum. Que dá mais 100 de ataque em espada. De uma ou duas mãos. Lutador 6. 21 de ataque e 5 de precisão. Lutador 4. 15 de ataque e 5 de precisão. Beleza? E a outra que eu vou usar é a famosa Tempestade da Areia. Tá mais 9 mesmo. Tranquilo. Pra teste fechou. Com a carta Drake. Tá? A nova penalidade do tamanho. E eu coloquei 3 cartas Cavaleiro do Abismo. Ah! Não tá... Tudo bem. Tranquilo. Falei pra baixo custo aqui. Tá? Eu tenho também a capa do Carrasco. Também comprei ela bem em conta. Deixei mais 8. Refino ficou mais 9. Ela tá me dando o que? Ela vai me dar... Pós-cogestação 5. Tá? Tem mais que tocar aí. Não me importa. Dessurador de armas não me importa. Laminetador não me importa. Refino 7. 5% da HP. Já me ajudam no HP lá. Que fechou 42 mil. Pós-cogestação 3%. 6%. Refino 9. Pós-cogestação mais 3%. Fechou. Se for sicário. 15% da HP. Resistência citando físico 20. 35. 40%. 35%. Mais 5% da HP. Beleza? Vamos lá. Eu tenho a mangal de cabal aqui. Com 4 cartas mosca ali que é feita cabal. Pra recuperar a sustenha. Show de bola. Ó. 590. Com qual? Com a láquima. Porque a láquima ela vai dar aqui ó. Ela aumenta o dano físico em médio. 10%. Tá? No mais... Vamos lá. A cara 3 e fim ataque, ataque mais 40. Porque você tá fechando aqui 1024 de ataque. Refino mais 6. Dano físico 10%. Contra médio. Refino 9. Mais 20%. São 30% contra médio. E anula a penalidade da arma mais 12. Bialogã. Deixar aqui. Bialogã tirou 140 mil. Tá. Vamos ver naquele outro lá. Ah, ele entrou na primeira mão. Desculpa aí, galera. Vamos entrar aqui, né? Preciso tirar a láquima. Vamos lá. Aí ó. 539. Nós temos 500 e... Cadê? Tá, 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 tá. 590 da... 590 da... Láquima. Baixou. Devido àquele 30% contra... Médio lá, né? Aí 515. Então baixou. A Láquima se deu melhor do que a Bialogã. Por isso não ser chefe, né? Aqui não vai adiantar porque também é pra chefe. Vamos lá. Continuamos. O Darás também não é chefe. Oh, deixa eu usar uma aqui pra nós ver aqui. A perna da Rainha Verme. Com a Drake e com a Golem pra não quebrar. Baixou muito. 435. 436. Então a Bialogã se deu mais próxima a Láquima. 540, ó. 500... 450, desculpa. 440, 450. Vamos lá. Então voltamos a Láquima. E pegamos... Ó, 610 mil. Muito bom o dano, né? Vamos adiantar aqui rapidão. Essas moleques falam feito uma... Loucura, né? Andarás, ó. 400. 370, 370. Bialogã. 350, 370, 369, 350, 340. Então a Bialogã já perdeu um pouco pra... Já morreu. Agora aquela chefe. Agora vamos lá nas outras. Fica mais pra baixo aqui. Só pra gente colocar aqui. Colocamos a Láquima. Vamos ver o dano na... Dona Biju. Vamos lá, Biju. Biju, 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 Biju. 530, média na Biju, com a Láquima. Bialogã. 540, 570. Já morreu. Não tem tempo de dar a garra. É muito rápido aqui. Tá aí, galera, então. Tá aí o vídeo, tá? Pra ver com baixo custo, dá pra dar um dano legal. Sem garra, ela chegou aí a 580k, na média. Certo? Tá aí, ó. 577, 578. Com a garra, ela vai dar 1.2, 1.3 bi de dano. Só que dura bem pouco a garra. Claro, aquele anel que tem novo aí, o submundo, show de bola. Só que é muito caro ainda. 1.5 bi cada anel é... Tira no pé, né? É muito caro. Eu vou ver se consigo o anel com os parceiros aí, pra gente fazer o teste, eu faço um novo vídeo. Mas, galera, valeu. É isso daí. Não esquece aí, ó. Segue o canal, dá um like aí e vamos lá pra mais vídeos. Um abraço. Fui!